Choveu pra tudo quanto é lado nesse fim de semana e vem água de novo, a previsão do tempo nos aponta pra a partir de amanhã à noite sobre o sudoeste do estado de São Paulo, precipitação e engrenando até o fim de semana. Mas o que foi aquilo sexta-feira, hein, Fernando Garcia? Aí no teu pluviômetro, chegou a transbordar? Muito! Não tenha dúvida disso. O pluviômetro, eu esgotei ele uma vez, depois eu falei, ah, eu não vou lá não, porque tava chovendo demais, Rodrigo Materani. Como diria lá em Garça, dona Liberalina, minha avó tá derramando, derramava, né? E olha só ali na Marechal Rondon, no município de Guarantão, olha só o que aconteceu. Um riacho acabou transbordando, um córrego acabou transbordando. Que é uma cena inimaginável até 30 dias atrás, né? Com aquele calor, aquela seca, a gente nem imaginava como é que era essa chuvarada toda. Não parecia que a gente tava mais no Brasil. Mas graças a Deus, ela veio em algumas situações, na grande maioria das vezes ela é uma bênção, mas em algumas acaba causando transtornos. Esse motorista, ele veio com o carro, não conseguiu frear e ele acabou entrando na água ali com o carro e o carro morreu. Ele conseguiu descer do veículo, conseguiu ali se salvar, não teve nada de errado com ele. E o trânsito ficou interrompido, né? Não dava pra passar, pessoal da concessionária e da polícia. Depois que a água baixou, eles avaliaram ali, não, não tem dano nenhum, não. Marcha. E danos também foram causados em casas na parte urbana. Ali na parte urbana da cidade de Guarantã, a gente tá falando só na sexta-feira, só na sexta-feira, 200 milímetros de precipitação. É como se você pegar ali um metro quadrado e jogar 200 litros d'água. Não deu conta. Ali os bueiros da cidade de Guarantã estão todos limpos, mas é água por demais. Acabou invadindo casas, enfim, até a dona Edneia, que é funcionária da prefeitura, acabou perdendo tudo ali na cidade de Guarantã, causando bastante transtorno à chuva forte da última sexta-feira.